Olha, um córrego do bairro do Santo Eduardo está causando mau cheiro, atraindo mosquitos e também os moradores estão muito preocupados porque precisam conviver com essa situação. Pedem assim apoio para a limpeza. O William Stavares foi até lá. Acompanhe. Os moradores do Santo Eduardo não aguentam mais o mau cheiro e a proliferação de mosquitos e outros insetos devido à falta de limpeza desse córrego. Segundo os moradores, a situação se arrasta há diversos meses e até o momento não teve uma solução. Eu varria, mas estou com problema nos ossos, não posso varrer. Aí o lixo está comendo. Aí meu filho que vem aqui na hora dele tem que dar uma mãozinha e limpe isso aqui. Aí não pode acontecer. Agora a gente paga o imposto da gente, não é isso? Os impostos de tudo certinho e vivem dentro do lixo, dentro do mosquito, dentro do rabo e tudo. Que há muito mosquito aqui. Não é uma pessoa só não que sofre não, é muita gente que sofre com mosquito aqui, muita gente. Já entrou muito inseto na casa da senhora? Quando choveu, entrou cobra, entrou sapo na chuva. Quando chove muito, a água entra, a água esborra. Entra dentro de casa, a água pode, a água pode. E a gente nem dorme. Qual é o apelo que a senhora faz com a situação? É o apelo que eles venham cuidar da cidade. Eles não estão no poder. Não pode ficar sem limpeza. Aí o lixo vai acumulando, acumulando, acumulando. Fica difícil. Fica difícil. A gente tem que fazer alguma coisa. Viu? Espero que com essa reportagem agora, eles venham. Do Santo Eduardo, William Chavares. Pois é, imagina, né? Se um mosquito incomoda muita gente, imagina muitos, né, mosquitos. Segundo a Suds, a limpeza dos córregos, enfim, da cidade estão na programação. Essas limpezas estão na programação do órgão. E essa limpeza é realizada periodicamente. A Suds diz que vai enviar uma equipe até o local para verificar a situação e incluir. o serviço no cronograma de ações, tá?